Estás desistindo, ou valente a falar? Que tem meus amantes, sem que a vida nos perder? Estás desistindo, ou não tem milha? 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 O que é isso? Vai seu perso, vai seu Pegaram livre, livre E também na nossa cabeça dona Faça lá Obrigado! O que é isso? O que é isso?